Eu puxei energia, vamos falar hoje, com dois fugitivos de Moussoró, hoje entra no quinto dia de buscas, né? Eu já estou com a energia do Deibson aqui, conhecido como Tatu ou Deibinho. De Deibinho não tem nada, né? Ele tem 33 anos. Foram dois fugitivos, o Deibson e o Rogério. Eu puxei energia do Deibson, tá bom? Vou perguntar aos nossos mentores, ela vai apagar. Vou perguntar aos nossos mentores sobre este caso, o que eles podem nos revelar? Realmente facilitaram a fuga deles? O porquê que facilitaram? O que que vocês podem nos dizer? Eles serão encontrados? Eu falo baseado na energia do Deibson, não é que a energia do Deibson aqui apagou, não adianta. Falou. Obrigada por ver, ela paga assim, hein? E ela não, não firmou, ela não firmou, ela não teve jeito. As cartas já travam, sabe? Não dá tempo nem de embaralhar, ó. Elas travam e grudam, ó. Vocês viram? Eu sempre corto as que grudaram. Ai, caiu agora, mas... Grudaram porque a energia tá daquele jeito, né? Vamos falar. Vamos lá. Aliás, parece que o ministro tá indo hoje pra lá, né? Pra acompanhar as buscas. Foi, sim, tá? Facilitada. A fuga. Ah, mas isso a gente já desconfiava. Pois é. Só que foi facilitado a mando de uma pessoa poderosa. E eu não estou falando do comando vermelho, não. Aqui, a lua, são coisas ocultas. Aqui, as nuvens, pra fazer uma cortina de fumaça. A casa 44, uma armação. Esses dois... Toma por aí novas palavras. Tô tentando tomar cuidado, porque o YouTube gosta que a gente vive num mundo de pop. Esses dois homens tiveram a sua fuga facilitada e não foi pelo diretor do presídio, não. Porque os dois foram usados. Usados pra criar uma cortina da fumaça. Esse jogo tá confuso pra vocês, mas eu vou explicar, porque eu já entendi tudo aqui. Casa 41. Sempre que sai a casa do nosso jogo, tem a ver com nossa terra. Tem a ver com Brasília. Tem a ver com aquele local. Já posso dizer. Os dois foram usados. Pra criar uma cortina de fumaça. O diabo dá e o diabo tira. Já escutaram isso? Pois é. Aqui me vem Brasília. Aqui me vem a Casa da Chave. E aqui me vem o Homem Poderoso. Só que aqui ele tá magrinho, né? Ou seja, eu vejo claramente pela Casa 27 repetida em ambos os jogos. Vai ficar curtinho esse vídeo. Eu vejo pela Casa 27 em ambos os jogos e a confirmação aqui. Olha como esse jogo tá aberto. Mais uma vez a Casa da Chave. Que alguém que agiu como uma raposa em Brasília facilitou a fuga deles. Digamos alguém que tenha debochado. Vocês sabem de que eu estou falando. Uma pessoa de peso, né? De peso dentro da política. Pois é. Tá, cigana, mas facilitou como? Pra ir lá. Deve ter alguma coisa ligada ao presídio. Diretamente a Brasília. Talvez câmeras, não sei. Onde foi facilitado pra que eles não fossem vistos. Ou seja, tudo ali foi facilitado. Inclusive, caso vocês não saibam. E agora vocês vão saber. É isso que eu falo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Por quê? Porque eles não entregam um vídeo da cigana. Eles não querem que cresça o canal da cigana. Entende? Porque a cigana é que fala as coisas através da espiritualidade de luz. E eles querem manipular a mente das pessoas. Então. Primeiro que eles foram usados. Tudo aquilo. Até, entenda bem. Casa 17, Casa dos Caminhos. Casa 1 do Cavalheiro. Casa 20. Tudo ali. Desde aquela obra. Dentro do presídio. Já foi. Digamos que tudo planejado. Pra que eles tivessem facilitação na fuga. E teve ajuda de pessoas ali. Claro que teve. Tudo comprado. Tudo comprado. Mas vocês são tão burros. Vocês que participaram disso. Porque a corda vai estourar pra vocês. Mas pro mandante de peso. Agora. Vocês estão sentados? Por que? Por que? Por que foi facilitado? Pra eles fugirem? Pra eles serem capturados. Faz sentido? Claro que não. Tudo que vem dessa gente do mal aliado ao maligno. Porque eles têm uma mente fértil. Pra fazer coisas que. Eu até creio. Que eles devam assistir muito. Aquelas minisséries. As antigas novelas mexicanas. Pra terem. Porque são tão. O absurdo é tão grande. Bom. Depois do 8 de janeiro. A gente não pode falar mais nada. Né? Que parece uma coisa surreal. A Cangalta joga tão baixo. Ele joga tão baixo. Que é surreal. É inacreditável. O tamanho das avaliações que passam na cabeça deles. Por que? Primeiro que tinham que criar uma botinha de fumaça. Pra tentar tirar a tensão. Do evento que vai acontecer dia 25. Segundo. Que a PF tá meio. Em descrédito. Depois de tudo que aconteceu. Né? Elas são aquelas provas. Que na verdade não eram provas. Né? Eram fotos. É. Trabalhadas, né? Em computador. E tem que ter uma junção. De situação. Aonde. O Ministério da Justiça tá queimado. O braço da Ledeu. Pois é. Nada como uma fuga de peso. Criado por um homem de peso. E uma captura de peso. Pra colocar uma cortina de fumaça. E sobretudo o que está acontecendo. Porque eles sabem que a cola tá estourando pro lado deles. Então esses dois. Babacas. Porque são criminosos. Vou usar esse termo mesmo. Não tô aqui pra ofender não. Mas o termo que eu vou usar pra vocês são babacas. Um tem 30 processos nas costas. O outro tem 50. Acharam que era muito importante a fuga. Foram usados. Tá? Foram usados. Casa da Cobra. E vão pegar vocês. E vão matar vocês. Os dois eu não sei. Eu tô com a energia do Debson aqui. Mas Debson. Sua vela apagou, meu amor. Sua vida é curta. Você tá com os dias contados. Ou com as horas contadas. Porque vocês foram usados. Por gente forte. Tudo foi facilitado pra vocês fugirem. Pra você criar uma cortina de fumaça e depois... Vocês acham mesmo que o ministro tá indo pra lá à toa? Vocês acham mesmo que eles já estão a caminho? No Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado? Vocês acham mesmo que tinha ali um helicóptero, um carro esperando pra eles? Como eles acreditaram que ia acontecer? Porque afinal, eles se achavam poderosos. Afinal, fazemos parte do Comando Vermelho. E não tem nada a ver com o que vai acontecer no evento semana que vem, não. Tá? Vocês se tranquilizem o coração. De vocês, eu já fiz vídeo sobre o que vai acontecer, né? No evento de um dia 25 agora aqui na Corista. Eles nem batem o P aqui em São Paulo. Porque aqui quem comanda não é o Comando Vermelho. Tá? Então, fiquem em paz. Tá? Se eles aparecerem aqui, a galerinha do P, né? Vai dar um dejeitinho nele. Isso não se vai. Então, acalma pra vocês. Tá? Não tem nada a ver. Nada, nada, nada. Esses dois babacas, criminosos, foram usados... Pode falar criminoso? Acho que não pode, né? Você não pode, corta. Foram usados por gente da alta, da forte, pra... Criarem uma cortina de fumaça e depois a PF, o Ministério, os Ministérios, especialmente da Justiça, levantarem... O que pode acontecer, eles daram um pouquinho de trabalho para serem encontrados. Mas não passou de cortina de fumaça. Foram usados os dois. Mas foi uma mação pra tirarem atenção dos gerações. Pra algo muito maior. Compreendem? Mais uma vez, e de uma forma mais deslúxula possível, eles fizeram uma mação pra desfocar a nossa atenção. Como sempre. Mas esse rapaz vai fazer a passagem, vai pro planeta Kiro, porque acreditou que estava sendo protegido. Eu não posso falar pelo... Qual o nome dele? Rogério, porque eu não tô com a energia dele. Mas o Davidson está com as horas contadas. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Urte grosso, hein, cigana? Pois é, não tem muito o que falar aqui. Né? Não tem muito o que falar. Ah, mas eu preciso te sugestar pro vídeo agora de quinta-feira. Quinta-feira eu gravo. Eu não vou gravar de manhã no domingo. E vocês sabem por quê. Porque eu estarei com muitas gerações. Né? Mas aí vai ter videozinho à noite. Porque a gente não consegue denunciar por que a internet não funciona. Né? Nesses locais, nesses eventos. Não funciona. Então, vai ser muito difícil eu fazer uma live ao vivo. Vou tentar fazer. Né? Mas depois eu vou lançar o vídeo no Instagram. Então, eu não vou estar gravando pela manhã no domingo. Mas na quinta-feira, eu estarei gravando cedinho pra entregar o vídeo de quinta dos nossos encontros marcados aqui às quintas e aos domingos. Então, por favor, girassol, deixe a sugestão nos comentários. Você escolhe o conteúdo do canal? Vocês pedem e eu faço. É assim, o canal é de vocês. Sem sugestão, a cigana fica em apuros. Muito em apuros. Então, vocês querem saber sobre o que? Política? Sobre fora do Brasil? Sobre dentro do Brasil? Casos? Vocês querem saber sobre possíveis vírus? Alguma coisa? Enfim, o que vocês querem saber? Coloca aí nos comentários, tá bom? E gerações. Apagou, velho. Rapaz, né? Acabou. Olha, apagou. Apagou. O diabo dá, o diabo tira. É assim que funciona. É por isso que a gente tem que elevar a nossa energia, procurar sempre fazer o bem, ser justo, ser digno, porque o planeta, o planeta tá fazendo alento e gente ruim não vai escapar. Aliás, falando em gente ruim, a cigana tem previsto bastante coisa, né? Eu só não previ que teria duas novas pragas no Egito. Eu não previ que teria duas novas pragas no Egito, né? Moisés deve estar se virando no sarcófago dele. Eu só espero que não leve nenhuma pirâmide. Eu deixo a todos vocês, meus direções, a minha bênção cigana. A proteção da nossa mãe, Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, no coração, nas atitudes de cada um de vocês. Excelente semana. Beijo da cigana. Fiquem na luz. Que haja luz. Até quinta. Se Papai do Céu permitir, Santa Sara nos abençoaram. Tchau.